Oi, tudo bem? Espero que sim, começando mais um vídeo. Pra quem ainda não conhece, eu me chamo Hailene, tenho 23 anos, sou casada e mãe de um príncipe, o Lorenzo. E, gente, bora lá começar mais um vídeo. Eu tô fazendo essa introdução, eu já editei o vídeo, só que eu esqueci a introdução. Mas bora acompanhar mais um vídeo. Espero muito que vocês gostem, então bora lá. Olha ele desenhando, gente, eu fico encantada do jeito que ele segura no lápis. Só que como vocês podem ver, ele vai ser canhoto. O que você tá desenhando, meu filho? O que você tá desenhando? Desenha um avião pra mamãe? Deixa eu ver o avião seu. Cadê o avião, filho? Desenhou? Deixa eu ver seu avião. Que lindo o seu avião. Lindo demais. Oi, você quer esse lápis aqui? Esse lápis, sabe que cor que ele é? Rosa. Calma. Esse é marrom. Esse é rosa também. Dois rosas. Fala dois. Fala rosa. Rosa. Oi. A ponta tá do outro lado. Tá do outro lado a ponta. Olha que lindo. Oi. Deixa eu ver o seu desenho. Que lindo, filho. Oi. Esse daí é o laranja. Que pele? Verde. Verde claro esse. Esse é amarelo. Esse é o cor de pele. Esse é o laranja. Laranja. Esse é o azul escuro. Esse é o verde escuro. Verde. Isso. Verde. Pele. Pele. Isso. azul. Azul claro. Conta assim. Um. Quanto lápis tem na sua mão? Deixa eu ver. Um. Nossa, quanto lápis. Quanto lápis tem aí? Conta pra mamãe ver. Um. Deixa eu ver quantos lápis lápis. Ah, o pelinho do coelho. Ai, que delícia. O Lorenzo dormiu, gente. Fica quietinho. Deixa eu ver o olho fechando. Deixa eu ver se o Lorenzo fechou o olho. Ah, fechou. Dormiu? Deixa eu ver o olho, hein. Fecha o olho. Ah, acordou. É o quê? Galo? S. S. Não tem. Como que chama isso aí? Como que isso aí faz? Hã? O que você vai comer agora? Pizza. Cacó. Cacó. Quem quer pizza? Neném. Eu. Quem quer pizza? Neném. 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 O neném vai comer pizza? Hoje é dia de pizza, né, neném? Hum. Oh. Ô. Mãe. Oi. Vamos sentar aqui? Quê? O quê? O quê? O garfo? Ali, o papai já pegou. Tá ali, ó. A mamãe vai picar pra você. Deixa eu ver como que você come a pizza. Como que você come? Ah, mas é muito mocinho, gente. Eu piquei essa daqui pra ele, mas ele quis a minha inteira. Isso. Gente, nossa, minha boca tá feia. Fui mexendo na espinha, tá horrorosa. Acabei de tomar banho e eu ganhei esse serum da minha mãe. Serum? Serum, eu acho, né? Ela ganhou da minha tia, mas deu alergia no rosto da minha mãe. Aí minha mãe me deu esse daqui é anti... Serum noturno, anti-roleosidade e poros. Aí passa um dia sim, um dia não. E ele é tão bom porque ele deixa a pele parecer aveludada, sabe? É muito... Fica muito boa a pele. E é isso. Hoje eu vou dormir. Hoje eu não tô passando muito bem. E tô olhando pra cá, deixa eu olhar pra vocês, porque eu tô passando, né? Mas tô aqui no closet, ó. Hoje eu não tô muito bem, não sei o que eu tenho, mas parece que a vista tá escurecendo, sabe? Mas amanhã eu apareço aqui pra vocês, fazer o Lourenço de dormir já. E é isso. Bom dia pra mim, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Hoje é sábado. E eu tô aqui. Eu arrumei a cama. Arrumei a cama, mas ali, ó, tem as cobertas tudo pra guardar. Porque tá dormindo o Lourenço comigo e com o Elton, né? Então tem bastante coberta. Agora tem que guardar as cobertas. E eu já, eu coloquei uma roupa lá, eu lá no espelho, ó. Coloquei uma saia. Uma saia vermelha longa, uma blusinha preta. Só, olha o tanto que meu cabelo tá bonito. Aquelas. Olha isso. Eu vou ver se eu meço meu cabelo hoje. Pra mim, viu também, que tá no segundo mês de cápsula, né? Preciso medir pra vocês. E é isso. Conforme eu vou fazendo alguma coisa diferente, eu mostro pra vocês, tá? Ontem, eu comprei, vou mostrar pra vocês, um filé de tilápia. Eu amo peixe, gente. Amo. Vocês gostam de peixe? Eu amo. Aí eu tô tirando pra descongelar pra fazer hoje, ó. O filé de tilápia tá aqui, ó. Pra mim fazer hoje. E também, comprei esse aqui, ó. Filé de tilápia empanada com mussarela. A foto tá tão bonito. Aí eu quis comprar pra experimentar. Que eu amo peixe. Vamos lá, eu vou ver a altura que vai, né? Que? Depois que eu tô dando pra pelo final do meu cachetar, né? Vai. Vai. Sim. Tá certinho, tá vendo? Vai. Vai, ó. Vai, né? Vai. 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 Vai, eu ia dar uns... Meio sentido, então. Aí eu vou chamar a maldinha, né? Pega lá o celular pra filmar. Vai. 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 Gente, agora são duas e cinquenta e oito Hoje é sábado e a gente tá indo pra reunião de jovens Reunião de jovens normalmente é domingo de manhã, dez horas Só que amanhã, como vai ter, parece uma reunião lá na igreja Aí a reunião de jovens foi mudada pra hoje O Elton tá ali, ó, todo bonitão Concentrado Falou aí, amor E o Lorenzinha tá lá, olha que gato Deixa eu ver sua roupa, filho Ah, o carro Caminhonete E o carro, né? E é isso, estamos indo Levar o Lorenzinha na reunião de jovens pra recitar Olha que motona Parece que é esse baú de maquiagem, né? Oi, oi Ramoto E conforme a gente for fazendo alguma coisa, eu mostro pra vocês Deixa eu tirar O que que é que você vai chupar? Um sorvete? Esse doido tá vazio Vamos Oi, vamos sentar ali, ó Longe de todo mundo Vamos Aqui, ó, aqui, ó Nesse, nesse Não põe a mão nos lugares, não, filho Não Mãe Vamos sentar no colo da mamãe? Posso te pegar no meu colo? Posso? É Nossa, você quer sentar sozinha? Lorenzinha Olha aqui pra mamãe O que que você vai fazer? A gente vai chupar um sorvete Tá vazio, gente, ó Só tem um pessoal ali, ó E é na rua que a gente tá sentada, ó E tá vazio a cidade Hoje é sábado, então Já é quatro e meia Acho que fecha as coisas três horas Então tá bem vazio E aí não tem perigo, né, filho? E a gente sentou aqui na rua Pra não ter perigo Ah, olha o carro Pra não ter perigo também Faz muito tempo que nós nos sentamos Num lugar pra comer alguma coisa Aí nós saímos da reunião de jovens agora Papai O papai já vem Nós viemos tomar um sorvete E hoje deu uma esquentadinha O que que você tá chupando aí? Boa Boa? Quer sentar no colo da mamãe? Mãe Que delícia, amor Que delícia Mãe Chupa, é seu? Mãe Mamãe? Mamãe tá de máscara Olha só O que que tem aí no seu sorvete? Boa Boa, olha Olha lá o da mamãe chegou, ó Olha lá o papai, ó Uh, sujou E a gente já tá pronto, ó Salada de tomate Aí eu coloco cebola Azeite Limão Sal E orégano Meu arroz Uh, vai embaçar Meu arroz já mexi Ele tá soltinho Aí aqui tem bife Acebolado A cebola eu coloco crua assim Porque o Elton prefere ela crua Na câmera o bife fica bem vermelho Mas ele tá bem frito E um feijãozinho Cozido agora Acabei de cozinhar ele, gente Olha isso E meu feijão fica inteiro assim As seis amassam O feijão é inteiro Deixa eu puxar as um Porque o meu celular tá carregando ali, ó Ó Eu deixo inteiro Porque o Lorenzo e o Elton gostam inteiro O Lorenzo fala que é bolinha Ó Tá bonito, hein O Elton falou que tá cheiroso minha comida Né, amor? Você falou que minha comida tá cheirosa, né? Servido, gente Olha aí a fumacinha Como se diz o Lorenzo Bom Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não sei se deu pra entender Mas o meu cabelo cresceu E o meu cabelo, gente Cresceu Cresceu um centímetro e meio Do último mês Então ele tá com um metro e quator Como que é? Um metro e quatorze e meio É isso, né? Tá bem grande o meu cabelo Mas deixa eu mostrar Finaliza o vídeo pra mamãe Manda um beijo pro pessoal, então Então faz assim Ele tá pulando de sapato novo Manda um beijo É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você não é inscrito Ative o sininho de notificação Pra não perder nada Deixa o seu like se vocês gostaram do vídeo Me siga lá no Instagram também Manda pra todo mundo Pra gente crescer essa família Tá bom? Um grande beijo Tchau Fiquem todos com Deus Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri